E olha, um caminhão hacker estacionou esse mês aqui na UFRN. Mas calma, ele não vai invadir o seu computador nem o seu celular, pode ficar tranquilo. Trata-se de uma parceria entre empresas de tecnologia para treinar estudantes nas linguagens de programação para dispositivos móveis. O projeto é uma iniciativa de empresas privadas de tecnologia que atuam no Brasil e incentivam o avanço tecnológico. O Hackatrunk é um projeto de educação tecnológica itinerante. Então essa carreta que a gente está aqui, ela se transforma em uma sala de aula invertida. E aqui a gente oferece cursos relacionados a tecnologia, desenvolvimento de aplicativos, empreendedorismo, novas tecnologias, startups. Esse projeto está rodando o Brasil todo, trazendo essas novas tecnologias para o ambiente acadêmico. O Hackatrunk é um laboratório itinerante com 70 metros quadrados e roda o Brasil desde 2015, capacitando novos profissionais na área da informática. A maior parte deles são alunos do curso de engenharia elétrica. Teve uma adesão muito forte. Tem alunos também de outros cursos, como ciência da computação, engenharia da computação. Mas como ele já tem uma proximidade maior com algumas dessas tecnologias, a maior parte dos alunos que estão participando são do curso de engenharia elétrica. Eles não têm acesso a vários brinquedos tecnológicos que existem aqui. Eu falei brinquedos, mas é algo que é utilizado na indústria e que pode ter um valor bem significativo na carreira dos estudantes. O curso é principalmente voltado ao desenvolvimento de aplicativo. É uma nova linguagem de programação que eles vão aprender, que é uma linguagem de alto nível. Mas além disso, também eles vão trabalhar de uma forma diferenciada. É a sala de aula invertida, onde o próprio aluno traz o problema para a sala de aula e ele vai tentar resolver isso de forma colaborativa com os... Miguel é um dos selecionados para o curso ofertado pelo Hackatrunk. E além do certificado que vai receber, vê como única a oportunidade de participar do projeto. Quando você vem para cá, eles estão aqui, são pessoas da área, são pessoas que têm conhecimento. Então a gente pode conhecer gente com endereço em comum, pode chegar lá, chegar junto, perguntar do pessoal como é que é o mercado, como é que funciona. E eles conseguem passar essa mensagem para a gente, essa mensagem tão legal. E esse sonho que não é nem tão sonho, a realidade é até muito palpável. E a gente fica olhando para o futuro, mas acaba percebendo que o futuro é o agora. É esse que... Na primeira fase do projeto, 50 alunos foram selecionados para o curso. Mas para você que ficou de fora, o Hackatrunk tem preparado uma nova oportunidade para alunos de todos os cursos. A gente tem a nossa página no Facebook, que é Hackatrunk, e o nosso site, hackatrunk.com.br. Lá a gente solta, vai soltar a informação sobre as palestras, que a gente sempre faz assim. Primeira semana, tem dois horários para visitação, que aqui está sendo do meio-dia às 13 e das 18 às 19 horas. A partir da segunda semana, nesses horários, vem palestrantes falar sobre tendências tecnológicas como machine learning, sistemas cognitivos, analytics. Assim que a gente confirmar os palestrantes, a gente solta no nosso site. Assim que a gente confirmar os palestrantes, a gente solta no nosso site.